Na pergunta What can make me feel this way? O que pode me fazer sentir deste jeito? Temos então a palavra way traduzida como jeito, forma, maneira de fazer alguma coisa. Por exemplo, I like the way you walk. Eu gosto do jeito que você anda. A palavra way tem um outro significado bastante comum que talvez você já conheça, que é o caminho. Por exemplo, Do you know the way to the theater? Você sabe o caminho para o teatro? E existem várias expressões comuns do dia a dia mesmo em inglês que utilizam a palavra way. Vamos ver três dessas expressões. A primeira é o I'm on my way. Estou a caminho. Por exemplo, quando você está atrasado e aí a pessoa te liga, Onde você está? E aí você fala, I'm on my way. Eu estou a caminho. Uma outra expressão bastante comum com way é o this way, please. Quando você chega em algum lugar, num restaurante, no hotel, E a pessoa que vem te recepcionar te indica uma direção. Normalmente faz isso com as mãos e fala, this way, please. Por aqui, por favor. E a terceira expressão com way é uma placa de trânsito. Essa é bem importante, hein? Uma placa de trânsito que vem escrito one way e tem uma seta indicando uma direção. Esta placa quer dizer que a via é de mão única, Ou seja, você só pode dirigir na direção que a seta indica. One way, mão única. Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, Conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, Meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com E a terceira expressão.